As eleições antecipadas deste domingo na Andaluzia são olhadas com atenção em Espanha e por toda a Europa. Após anos de crise económica e política, este é o primeiro embate local entre as novas forças políticas que emergiram da contestação popular e os partidos tradicionais, minados por escândalos de corrupção e desgastados por décadas de alternância no poder e pela maior crise do pós-guerra. Com cerca de 8 milhões de habitantes, a Andaluzia é a região mais povoada de Espanha, mas também uma das mais pobres, com uma economia assente na agricultura. Implantada no extremo meridional da Península Ibérica, a Andaluzia é governada há três décadas pelos socialistas, que são dados como vencedores, mas as sondagens também anunciam o fim do bipartidarismo e que PSOE e PP vão ter de iniciar um diálogo e eventualmente formar alianças com o Podemos e ou o Cidadanos. Para já, socialistas e conservadores preferem apenas alertar para o perigo destas novas forças políticas que estarão a fazer promessas que não podem cumprir, não hesitando em fazer comparações com o Siriza na Grécia. O mapa político espanhol vai continuar a ser redesenhado em maio, nas eleições locais. Lá mais para o final do ano será tempo de eleger um novo governo em Madrid.